Fala galera! Falando das dificuldades desse mundo do futebol, principalmente muitos jogadores que muitas das vezes acaba faltando gratidão para com os antigos clubes. E aí eu pesquisando aqui para fazer pré-jogos, dando uma notada também em materiais a ser feito aí no futuro aqui no canal. Eu encontrei um material bem legal e como eu tenho um público aqui grande da torcida do Paissandu, eu resolvi trazer para vocês, haja visto que é algo que tem que ser histórico, é algo que tem que ser mostrado para torcedores do Paissandu que está vindo aí, questão de respeito ao atleta. Em uma coletiva pré-jogo, o Operário vai jogar contra o Goiás e aí eu estou dando uma analisada nas entrevistas dos jogadores, dos treinadores e quem estava na entrevista de pré-jogo do time do Operário foi o Jaci Maranhão. E aí o repórter perguntou para ele justamente do jogo que o Operário jogou lá contra o Paissandu em Belém e aí deu para ver ali um sentimento de gratidão muito grande do Jaci para com o Paissandu. E para você que está um pouco perdido aí, quem acompanhou ali o quadrangular final da série C de 2023 sabe da história do Jaci, aquele jogo contra o Botafogo, o Botafogo da Paraíba, o Belo, e o Jaci fez história naquele jogo. Eu vou mostrar um pouco aqui da entrevista do pré-jogo ali quando o repórter pergunta para ele sobre a relação dele com o Paissandu e depois também eu vou complementar falando um pouco mais aqui com vocês e mostrar também o gol do Jaci Maranhão que fez tanta história, bem marcante. Não só o gol, né? A passagem do Jaci pelo Paissandu foi marcante, mas o gol foi aquela cereja do bolo e que pontuação importante, né? Aquele gol que o Jaci fez para o Paissandu nos últimos minutos. Mas vamos para a fala do Jaci Maranhão aqui. E assim, mudando um pouquinho o foco, né? Voltar lá em Belém, no jogo contra o Paissandu, onde você foi aplaudido, teve seu nome gritado pela torcida do Paissandu e eu estava lá e eu percebi que você... As lágrimas correram no teu rosto. Qual foi o sentimento do Jaci naquela oportunidade? Cara, se for assim, eu tenho que voltar um pouco atrás, né? Por causa que há dois anos atrás eu estava jogando segunda divisão do Paranaense e o Checo me ligou e pediu para mim ir para o Cascavel. E eu acabei indo e é muito difícil nesse mundo do futebol, né? Você se reiguir assim de novo. E acabei a gente fazendo um bom Paranaense e o Paissandu me abriu as portas. E lá eu fui muito feliz, né? Na questão de jogar, de poder me identificar com a torcida. E num belo jogo contra o Botafogo eu pude fazer um dos gols mais importantes, né? Para o nosso acesso e poder voltar lá e você ser aplaudido por uma torcida tão grande que é lá no Norte, que também é bem difícil, cobra bastante. Isso passa um filme na cabeça, né? Isso me deixou muito emocionado, me deixou muito feliz. Eu fico muito feliz por mim mesmo, por não ter desistido. E voltar lá e ter seu nome aplaudido assim, acaba mexendo um pouco com o ser humano. Então, eu fiquei muito feliz naquilo ali, mas já tive que voltar já o jogo. Mas eu sou muito grato a Deus pelos momentos que ele me proporciona. Foi lá, com o Santos aqui também a torcida me aplaudiu. Então, como eu disse, eu estou vivendo o meu auge, assim, pode-se dizer, de parte física, de emocional. Então, estou só colhendo o que eu plantei, né? Então, eu estou muito grato por isso. E fiquei muito feliz de voltar lá e ser aplaudido. Muito bacana, né? Esse sentimento de gratidão pelo clube. Também ele fala um pouco da história dele, né? As oportunidades que ele recebeu e a oportunidade que ele abraçou, né? Falando um pouquinho do mundo do futebol. Então, falei assim, vou passar lá para a torcida do Paissandu, porque é importante, às vezes, por ser um material isolado, né? Igual um material de pré-jogo do Operário contra o Goiás, lá na TV Operário. E aí ele vai e cita, né? Essa passagem dele pelo Paissandu e a importância que foi nessa reconstrução dele como jogador. E aí ele fala que está no auge da parte física, da parte emocional. Então, falei, vou levar lá para a torcida do Paissandu. E como funda a visão aqui, meu filho. Então, é muito importante a gente passar esse sentimento também de gratidão do torcedor também para o jogador. E sim, o Jaci foi uma peça super importante no acesso do Paissandu de 2023, da Série C, para a Série B de 2024. Vamos ver aí, então, o gol que o Jaci fez, que ele inclusive cita aí, contra o Botafogo. O quão importante foi, né? Na trajetória do Paissandu, principalmente, naquela queda ali de rendimento do Paissandu na reta final. Esse pontinho aí, esse gol, foi um gol aí crucial no acesso. Ó, galera, faltando poucos minutos para terminar o jogo, ó. O time do Paissandu em cima, faltando ali, ó, 8 segundos. Olha o que aconteceu. Jaci Maranhão, lá no segundo pau, coloca ali o mangueirão para explodir, meus amigos. Olha isso. Olha que loucura. Que loucura. Isso aí é histórico, né? Isso aí é histórico. Passa ali do Vinícius Leite, Jaci Maranhão, uf, testou. Acho que foi o Vinícius Leite, né? Se o do Paissandu que estiver assistindo aí, só confirma, mas acho que foi ele sim. E aí, o Botafogo ainda tem essa oportunidade ali, mas o Matheus Nogueira está firme lá no gol. E acaba esse jogo aí, que foi um jogo histórico, né? Jogo histórico para o Paissandu. E detalhe, tá? Detalhe, o Jaci Maranhão entrou aí nesse jogo aos 35 minutos e fez isso. Minha opinião sobre o Jaci Maranhão é que um jogador super esforçado, aquele cara operário, sabe? Aquele cara que faz a função disciplinado taticamente. E talvez até merecia, né? Essa renovação aí no Paissandu. Não entendi por que. Talvez a proposta foi melhor e internamente ele decidiu não ficar no Paissandu. Talvez partiu até pela própria diretoria do Paissandu, né? Se você tiver mais por dentro aí, deixe nos comentários. Mas é um vídeo mais leve aí, só para trazer para vocês esse material que eu acabei vendo ali, nesse pré-jogo do operário, citando aí o time do Paissandu, tá bom? Valeu demais, galera. Tamo junto, torcida do Papão. Aquele abraço, que vocês sabem, o carinho especial que eu tenho por vocês. Torcida de outros times aí, se quiser deixar alguma dica aí de material, deixem aí nos comentários. Um abração aí do Davi também para vocês, né, filhão? Fala assim, fala galera. Não deixe aí de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Valeu e até mais.